E aí gamers de plantão, MB Player na área trazendo mais um vídeo aqui para o canal e hoje é mais um vídeo aí de RetroBat meus amigos, isso mesmo, surgiu a dúvida aí de um inscrito aqui do canal de como melhorar a resolução dos jogos antigos, digamos aqui os do Super Nintendo, deixa eu ver aqui do Nintendo 64, tá ligado? Como melhorar a resolução desses games, só para dar um exemplo aqui para vocês, deixa eu entrar aqui no Super Nintendo, eu vou no jogo mais conhecido de todos aqui do Super Nintendo né, que é o Super Mario World, calma aí que eu vou buscar ele aqui e enquanto eu estou buscando você pode ir deixando seu like aí né, que ajuda muito no desenvolvimento do canal, aqui nós temos o Super Mario World, beleza? Vocês vão ver como é que está o Super Mario aqui no meu PC, como é que está a resolução do Super Mario, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui comigo, ó, o Super Mario está desta forma aqui rapaziada, deixa eu mostrar isso para vocês aqui ó, está desta forma aí ó, aí ó, ele está quadradão, está com essa resolução bosta aqui né, e como é que eu faço para melhorar isso? Rapaziada, rapaziada, é muito simples ó, vamos sair aqui, voltando aqui para o Retro Bat, beleza? A gente vai aqui no Super Nintendo, o que a gente vai fazer aqui? Vamos em opções aqui ó, apertei Select aqui no meu controle, beleza? Eu vou em opções avançadas do sistema, eu vou deixar a proporção de aspecto do jogo em 16 por 9, beleza? 16 por 9, agora a gente volta, e vamos nessa, ele ainda está com essa resolução ali ó, com uns quadrados aí na volta, tá ligado? Ó, então o que a gente faz aqui, aperte Start, volta, aqui provavelmente eu devo estar com algum filtro ativado, Vamos lá, de novo? Vamos lá, de novo? Vamos lá, de novo? Agora sim, manos, então, o que que eu fiz ali? O que que aconteceu aí, rapaziada? Ó, podem ver que agora a resolução do game está a tela inteira né, ainda está meio cagada aqui o... A resolução, mas é assim mesmo mano, é jogo antigo, tá ligado? Os pixels, os pixels não vão ficar perfeitos, mas dá pra gente fazer alguma coisa aqui pra melhorar isso aqui Vocês estão acompanhando aí né, o que que eu estou fazendo? Vamos lá Primeira coisa, o que que eu fiz aqui, manos? Eu vim aqui em opções avançadas do sistema Eu deixei em filtro de imagem nenhum, moldura nenhum Mudei a proporção do aspecto do jogo pra 16 por 10, que é a resolução da minha tela né Como ela tem uma resolução diferente de 1400 por 900, então é resolução 16 por 10 Se for uma TV 4K, por exemplo, a resolução é 16 por 9 Se for Full HD, 16 por 9 Se for HD, 16 por 9, e assim por diante, beleza? Então, vamos lá Vamos tentar melhorar o visual do game Vamos ver, filtro, bilenar, ligado, pixels, blend, automático Vou deixar no automático aqui Drivers Beleza, aqui tá tudo ok Emulação, ok Vamos lá Vamos ver se melhorou alguma coisa É, parece que ficou mais distorcido né Vamos lá Start aqui Select Deixa eu ver aqui Opções avançadas do sistema, filtro de imagem Vamos ver se a gente botar curvado, se vai ficar melhor Porque aquelas telas antigas né Elas são curvadas, então faz sentido Vamos ver como é que fica Aí como fica né Tipo, fica melhor, tá ligado? De visualizar Ele não fica com os pixels aí tão cagados Porém ele fica com essas bordinhas aí meio tosca né Vamos tentar melhorar E assim vocês vão testando né Vão testando aqui ó Vamos em opções avançadas do sistema Ó, filtros de imagem Vamos tentar melhorado aqui Vamos ver como é que fica E vocês vão testando e vão vendo qual que fica melhor pra sua tela, tá ligado? Porque cada tela é uma tela Pode ser que pra mim um filtro aqui fique melhor do que o outro Pra você fique diferente né Então vai de pessoa pra pessoa Vamos botar um outro filtro aqui Vamos botar filtro retrô Vamos ver como é que é Aí, esse aqui ficou bacana mano Esse aqui ficou com os pixels bem bacana mesmo Ó Podem ver que esse aqui deu uma melhorada gigantesca Então vão testando aí rapaziada Esse é o terceiro vídeo de retrobat que eu trago pro canal Eu vou deixar no primeiro comentário fixado aí A playlist completa aí dos vídeos de retrobat E se vocês quiserem que eu traga jogos retro aqui pro canal E mais vídeos de retrobat É só deixar aí nos comentários Que eu interajo aí com o vídeo né Pedindo aí os vídeos aí O que vocês querem assistir aqui no canal Que eu vou trazer com todo prazer aí Beleza? Então esse foi o vídeozinho de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Até a próxima Fiquem com Deus E falou I want you to hear words I don't take shit, I got no love For the fakeness If you wanna play tough, and wanna hate this I'll always show up, and make a statement Gonna learn the consequence, stop being incompetent Mental health is confidence, streams into modestness I'm not here to save the day, lots for you to take away I could play a million mind games, but instead I say Something not illogical, something that is typical Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable Dreams are irresponsible, but they're always possible If you just believe, you could be so remarkable Thoughts in my head, a collage and they spread I'll be great one day, going off of my meds No, I'm not giving up, no, I'm not giving in I will make it to the top, taking off and low And I gotta make it, I'm saving every day to taste it I'm patient, but my mind, it can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages I'll make it, modern kingdom for the taking Now that I've been put throughout I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fake news If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fake news If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love, feel it fake this If you wanna play toss and wanna hate this I'll always show up